A gente acabou de chegar aqui no Market, que é o mercado principal de juros, que eles usam aqui no local, em Guamé. A gente está aqui na frente de um açougue local, o Davila me falou, eles deixam essa partezinha aqui do rabinho do animal, pra que as pessoas saibam que isso daqui é carne de bode, então assim, é pra segurar, porque tem algumas pessoas que vendem o animal e eles tiram isso daqui porque eles querem vender pra se passar por outro tipo de animal. Então eles permanecem com o rabo pra mostrar que é carne de bode. Semana, então eu sou. Como é que ele está aqui? Porque... Obrigado.